Pronto, agora melhorou. Melhorou como? Eu achava melhor antes, quando eu enxergava. Mas Lula Molusco, acabou a luz. É, de fato. Quando você desligou... Bob Esponja! Patrick, o que foi? Eu nunca tinha notado como o seu chocolate quente é delicioso. Obrigado, Patrick. Minha nossa, que tal aqueles jogos que você disse? Muito bem, vamos jogar os dados pra ver quem começa. Esse é o jogo da velha. Não se joga dados pra ver quem começa. Ele tem razão. Então, pra isso, só jogando Jockey Po. Ah, legal. Jockey Po. Vai. Empatou. Porcaria! Jockey Po. Porcaria! Ah, eu ganho na próxima. Jockey Po. Empatou. Porcaria. Jockey Po. Porcaria! Pronto, olha só. Eu ganhei. Hum... Eu não tô vendo nada aí. É, parece um monte de rabiscos. Como assim não estão vendo nada? Tem três X alinhados aqui. É o jogo da velha. Calma, amigo. É, relaxa. É só pra gente se divertir. Regras oficiais edição avançada. É, tudo bem. Tá legal. Tá certo. Tem razão. Parabéns, Lula Molusco. Mandou bem. Vamos, Patrick. Você consegue. Use a peça do quebra-cabeça. Eu não consigo completar o quebra-cabeça. Nível de dificuldade avançado demais. Taxa de atividade cerebral aumentando. Processo de envelhecimento de 30 anos por segundo. Vamos, vovô. Você consegue. Ainda lhe restam alguns bons anos de vida. Hein? Vai, Patrick! Vai! 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 Eu disse pra vocês, criaturas, que eu estava tentando tirar uma soneca ali. Agora, pela última vez, será que vocês podem... Peraí, Lula Molusco. O Patrick estava pra descobrir aonde foi a última peça do quebra-cabeças. Não é mesmo, Patrick? Quem é esse cara? É a última peça do quebra-cabeça. Só tem um lugar onde ela pode ir, que é bem aqui. Lula Molusco, não era a sua vez. Isso é roubar. Roubar? Isso é o quebra-cabeça. Não dá pra roubar. Tudo bem, vamos começar de novo. Eu tenho que ir embora daqui. Bem-vindo de volta, Lula Molusco. Nós estávamos aqui tentando descobrir onde essa peça se encaixa. Ah, eu acho que o Lula Molusco pode ajudar a descobrir onde... Não pode, não. Ah, vai, Lula Molusquinho. Não, senhor. Ah, vai! Ah, eu tive uma ideia ainda melhor. O que é? É, conta pra gente! Conta, 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 conta! Shhh, calma. É um jogo chamado de Fronteiras. Uh, 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 uh! O que é, Patrick? Ah, será que é preciso soletrar nesse jogo? Oh, não. Nada de soletrar. Legal! É muito simples. O objetivo do jogo é ver quanto tempo cada um consegue deixar o Lula Molusco em paz. Até a tempestade passar, ele vai ficar dentro das fronteiras que ele vai marcar com giz no chão. Eu tenho uma pergunta. O quê? Onde você vai arrumar um giz? Eu comprei um! Ah, brilhante trabalho como sempre, Lula Molusco. Agora é só ficar sentado aqui até a tempestade passar. Um minuto aí. Estou com fome. O Bob Esponza deve ter comida em algum lugar. Que sorte! Comida! Ha, ha, ha! Aposto que você queria um pouquinho, não é? Comida pra caracol? Ahhh! Ahhhh! Ha, 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 ha. Ha, ha, ha!